Música Seis Londremem, Trilegal, TV Garruxa, gerando imagens para todo o estado Emissora líder da rede quase europeia de televisão Logo mais estaremos de volta com Jack Cusso, segundo grau Alguém faz favor de cortar isso, pelo amor de Deus, Scranton, me dando câncer Alguém faz favor de cortar isso, pelo amor de Deus, Scranton, me dando câncer Fieis a esta bagunça que chamamos de programação Daqui a pouquinho, lá para 6 horas, estaremos juntos novamente Com muito mais programas que compramos a precinho de banana no Paraguai Boa noite, agora vai dormir foreves de cachorro Boa noite, agora vai dormir foreves de cachorro Boa noite, agora vai dormir foreves de cachorro